Eu to ai já Polícia, Winchester, Caio, Timberto Todo mundo já não tá né Pode estar todo mundo É, acho que esse Winchester ai que não tá no TS Ou ele tá Bora, Winchester É, ele não tá no TS não Acho que é É, eu acho que todo mundo vai estar certo Vai, Winchester, tirei já Paguei ai 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 Bom, eu preciso que vocês Farem mano, pra mim Quem tá e quem não tá velho, senão Vai ser difícil, ó a Chimba tá aqui Caio, tá ai? Tô, tô, tô aqui, tá todo mundo Então tem que tirar mais um, três Seis, sete Beleza Tirei Sobe ai, sobe ai o Quem é o que tá faltando do time Ué, falta ai Cadê? Um, dois, três Quem é o Winchester? Ué, falta ai O Godoy Porra velho, qual a dificuldade galera Porra, aí é pica velho Tenta, bota o nick ai Bota o nick do nome do jogo Do jogo, o nome da Que tá lá velho Porque eu tô falando Bota o nome no teste, o nome do jogo, o nome E o mesmo nome lá, pra poder me facilitar velho Senão a gente fica meia hora aqui mano Porque eu tô falando Mas ai não conseguiu Tá faltando uma vaga Aí ó, pronto ó, mudei É, então é você mesmo que não falou Vai lá, entra Não, peraí Como não, Skib? Porra, eu tô sempre falando que tu ai velho Mas eu vou gravando todo mundo Porra Vocês jogam com o nome Ai no teste tá com o outro Na Twitch tá com o outro Não tem como É só falar, tô fora Só o X É porra, tô fora Eu mandei a foto do dia 8p Mandou a foto? Vou mostrar pra galera não Onde que você mandou? Mandei... Na Steam Na Steam Na Steam? Ah, beleza Na Steam é bloqueada Relaxa Ih, não deu não Não deu não Não deu não Conteúdo tá indisponível Há Tá indisponível Tá indisponível Tá indisponível Não vai dar pra centers Você bá Porra, você bá E a se Não vai dar pra o que o que o caralho viado tá me seguindo a noite toda em tá querendo mesmo em porra a noite toda a noite toda é a vida toda né a noite toda porra a vida toda atrás de você amigão que isso alguém dá uma surra de pau nesse viado aí maluco porra o esquipinho quando é que a gente vai jogar juntinho no esquadro que a gente vai jogar aí dá uma surra nele era pra você eu vou eu vou tirar aqui a minha camisa pra você beleza olha pra mim olhando olhando que isso caralho turbinado em e por que tão me batendo não galera pode ser homofóbico não bate não pode bater não para para de gritar por favor eu vou falar falar fala aí vambora vambora entra no ts gun o pá militar 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 Militar, militar. Marquei amarelo. Marquei amarelo. Vai amarelo. Já tá? A gente chega lá. Chega e volta, vai e volta. E um voo só. Chega fácil. Vamos então. Bora, 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 bora. Se eu morrer tem um narrado, hein? Só vai, só vai. Só vai. Amor, depois você me arruma um golinho d'água a mais? Oi? É porque eu já tô com muita sede, tá ligado? Ah. Beleza, beleza. Entra no TS, Cigão. Entra no TS, pô. Tenta montar um squad no TS pra ficar fácil de comunicação. Vai, 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 vai. Vai. Pra se armar? Só a gente aqui mesmo. Não, não é pra se armar não, é pra bater papo mesmo. É, não precisa se armar não. Aqui é... Essa porra é sacanagem. Pra se armar foi foda. Caralho. Mano, eu vou fingir até que nem entendi isso agora. É pra se armar foi foda. Fala pra ele o que é pra fazer, ô... Futebolista. Essa porra é pra matar, maluco. É pra dialogar, dialogar tão. É o quê? Pra o quê? É dialogar, dialogar, dialogar tão. Pra dialogar. Dialogar. Caralho. Pra dialogar. Aí precisa traduzir. Tá dialogando bem, hein? Tá dialogando que sabe, né, ô futebolista? É, mãe. Só letra é dialogar. Tudo, é... Em maiúsculo, tudo separado, ô... Ô futebolista. P, ô... P, ô... Tá decrando? P, ô... Que isso! Passou pra próxima fase. Calma aí, a Claudia foi buscar água, me trampou dentro do quarto. Aumentaram muito seus gigas? Ah, parece a mesma merda, que lute. Pô, já achei várias coisas aqui. Mira, se precisar depois. Poxa, achei só uma 16 aqui. Vai. Agora sim. Poxa no kit pra caraca, vou pegar tudo aqui. Agora sim, né? Quatro, moleque. Aí tá cavalo, hein. Vou subir aqui nessa torre aqui pra ver se tem alguém... Morra! O maluco caiu da cadeira aí? Caralho! Caralho! Joga tranquilo, maluco. Fica nervoso não. Fique emocionado não, pelo amor de Deus. Caralho, vagabundo caindo da cadeira. Não vejo ninguém na cidade. Tô aqui em cima e não vejo ninguém. Kip, levanta em um segundo. Boa, Kip. Continua dropando mesmo que você vai catar tudo assim, desse jeito. Quê? Tem ninguém aqui. Porra, eu fui deixando os bagulhos secos, que isso. Tô com gosto, né? Eu fiquei sem medo aí, pô. Porra, tem que botar um sugador nessa sua boca aí, hein, ô. Caralho! Vai se afogar nessa porra, hein, ô. Vai pra não se afogar, hein. Parece até eu quando tô no dentista, porra. Vai acumulando saliva. Olha lá, eu tô doendo. Olha onde tá safe. Só pra avisar onde tá safe. Opa, eu tô no dentista. Só pra avisar que se não tiver carro pra todo mundo, fudeu. Eu vou pegar meu carro porque eu quero me bestar. Bora. Tem carro aqui, ó. Pô, safe fechou pertinho, né? Oi. Só pegar aqui a senha. Eu já tenho... Tudo, só não tenho capacete nem mira pra longe. O X8 tem sniper. Tem moto aqui. Só fazer isso aqui, Skip? Quero, capa, quero capa. Não, aqui, ó. Só fazer isso aqui. É sério, é sério. Ó. Ó. Viu? Como que faz isso? Dando dicas. Você joga granada, aí perto. Aí quando tirar o pino, tu... Mira. Só dá aquele cliquinho da mira. Agora clica. Clica com o botão direito. Não, com o direito. Ah, com o direito? É, com o direito. Vai mirar. Demorou pra caralho pra falar, hein? Ah, eu falei que é o que mira, porra. Qual o que mira? É o direito. Porra. 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 Tu não falou isso antes! Olha aí, quero que mira! Pela tela! Caralho sec! Mira com qual? Com esquerdo ou com direito? Alguém quer quere munição de... M4? Eu quero. Depois pega aí! Tô com 480 aqui, levo aí depois! Caralho! Gostei ins Arigolde. Tô indo em Gai. Vambora, vambora, vambora. Arrumou carro? Pô, já não fui inútil. Tem carro, vazei. Mano, eu vou sem capacete mesmo. Achei o colete 2, achei o colete 2. Aonde? Aqui em cima, nos containers desses aqui. Tô indo nos containers pegar o capacete. Qual o nome? Caio, Caio, Caio. Tô indo aí. Vou pegar lá e tô vazando, olha um segundo. Obrigado pelo subscribe! Bar! Salve cachorro. Salve. É, tem um ali. Tem um aqui. Capa 2. Tem um ali. 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 Porra, é essa aí? Tem um ali. Tem um ali. Tem um ali. Tem um ali. O cachorro, porra. Tem um ali. Tem um ali. Tem um ali. Aonde? Aonde, mano? Que tá o capa? Aqui, ó. Vem pra cá, vem. Sobe aí. Aqui embaixo ali, ó. Ali é o nível 2 aqui embaixo. Achei. Mano, vazei, tá? Vou farmar mais nada. Também, também. Tô indo. Achei mais naipinha aqui. Já tenho. Qual, qual? Como foi? Bora, bora, bora. Porque a gente tá em 8 ou 7, tem que achar o carro. Vamos lá de safe. Eu tô de SKS. Alguém me busca. Bella. Viu Winchester? Vê se nos tem um barco aí, mano. Você que tá aí na ponta. Alguém tem Barbie. Alguém tem Barbie? Alguém tem Barbie? Quem tem Barbie? Foi isso que você perguntou? Bala. Bala. Bala de barma. Bala de fogo me comer. Tem um pouquinho de comer. Bala de farma. Bala de fogo me comer. Bala de fogo me comer. O que é seu mouse? Por que seu mouse está assim? Não sei, meu amor. Pega aí. Ai, eu baguei. Eu te dou mais se precisar que eu tenho. Eu vou dar uma... Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora. Pega o movimento que tem, o móvel que tem, vambora. Tá longe pra caralho. E o gás está vindo. Dá carona aí, Shivex. Tem barco não, skip. Cabe cinco aqui, né? Sim. Tem uma moto pra três aqui também. Espera um Winchester ali. Beleza, beleza, beleza. Falta um, falta um. Vambora, tem uma moto aqui na frente. Tem que pegar outro, Ziri. O carro lá só cabe cinco. Vai ficar um a pé. Ah, não, não, não. Tamo em sete. Tamo em sete, né? Três, sete. Tamo em sete, de boa. Pô, a irmã no teu ainda está lá atrás, mano. Vem, mano. Vem, mano. Tô correndo, velho. Vai, Ziri, vai, Ziri. Vai pra outra ponta, Ziri. É, atravessa por aí, atravessa por aí. Lá vai ter gente. Olha como é que eu tô atrás de tu. Ué, como que tu faz pra pilotar assim? Aqui tá normal. Vem, mano. Meu Deus, velho. Meu Deus, velho. Tá durmo. Pega a irmã no teu. Na terra de Godá. Porra. Me deu, homem que vai capotar. Relaxa. Eu vi que ele tinha caído. Mano, eu tô fazendo peso. Aprendi como fazer peso na moto. Caralho, muita novidade nova que eu tô aprendendo. Olha, vou levantar, ó. Vou levantar você, olha lá. É pra quando for cair eu fazer peso, tá ligado? Quer pegar o carro aqui? Já é. Caralho. Tô igual o Reginaldo Rossi, viado, pilotando muito. Aquele motocic. Ó, vou levantar ele, ó. Vou levantar ele, ó. Ó, ó, ó. Ó, vou levantar, ó. Levantei, ó. Obrigado por subscrever, Lucas Tello. Thank you for the SUB. Um coraçãozinho pra você. Chuva de coração. Bora, clã, bora, clã. Tô esperando vocês aqui na save. Chega. Tô andando pela praia, porque... Tá muito bom. Vamos parar aqui, hein. Ah, que merda. Alguém... Alguém quer um 8x. Eu, esqueci. Sniper, eu. Deixa pra ele. Ele é mais melhor que eu. Ah, esse gás é rápido, hein. Porra. É porque tá muito pra lá, aí ele é rápido. Se fosse muito pra cá, ele seria lento. Entendeu? Faz sentido, né? Agora que tu falou, né? É porque ele tem que fechar junto. Obrigado, obrigado aí pelos corações, é nóis. Não, ah, sim. Olha o teco, olha o teco. Tanto de um lado quanto do outro. Tô aqui. A gente tá aqui já. Boa, boa, irmão. O Uber chegou. Boa. Tô vendo que tem de bom aqui. Bala de AK tem pra caralho. Quero a x8, mano. Alguém tem uma laser sobrando. Não, eu quero mais não. Essa casa aqui tá dominada, eu não te peço. Moça, você desliga o wi-fi no meu celular. Não tenho nada. Tá demorando a pegar os dois. Não tem nada aqui. Caraca, tava safe não aqui, viado. Que isso, velho. Tá safe não. Eita, caralho. Cadê a mira x8? Quem é que tem? É o Winchester. Eu te passo que não serve pra pegar safe. Bora, bora. Esse gajo tá me deu uma bugada lá. Vai pra safe, lá eu levo o carro. É, lá naquelas casas lá já vai ter gente, hein, mano. Deita aqui todo mundo aqui, porque vai dar merda. A gente precisa chegar nessas casas aí e vão dar tiro na gente. Eu vou, eu vou, eu vou ser o bait, vai. Quem é? O Winchester? Dropa aí, mano, pra mim. Pelo amor de Deus, eu preciso dessa mira. Eu, aqui. Olha lá, tô vendo lá na... Acho que é da janela da casa. Calma, calma, a gente tem que aproximar, velho. Senão a gente fica aqui. Eu tô aqui já, já tô aqui. Me atiraram não. Olha a janela da casa. Melhor ir pela esquerda, melhor sair da casa. Sai, vai pra esquerda. Vai tudo pra esquerda, atravessa e vamos continuar o caminho. Porra, me deixaram solo, achei que vocês iam entrar aqui com a batida da puta. Sai daí, cara, sai daí, tem nego aí, ó. A porta tá estourada. Caralho, me fudeu, roubou minha moto ele. Ah não, roubou não. Vai pra cá, pra gente aqui. Eu tá. Essa aí tá tranquila, tá. Tá pra chegar. Se a gente adiantar, vai andando por aí, ó. Me atiraram. Pula, pula, pula pra fora da Guarani. Me olha muito não. Derrubei. Olha lá, lá lá, lá na frente, lá na frente, ó, lá no... Alguém tem mira pra mim? É SW, 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 SW. Avança um caiu deles. Vambora, 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 é dois minutos pro guys. Eles tão guys, eles tão guys. Vem, vem. Os cachorrão chegou, vai! Vai! Os cachorrão chegou! Os cachorrão chegou! Os cachorrão chegou! Os cachorrão chegou! Manda um salve pro Cruze Branco. Caiu, caiu, levanta lá, levanta lá. Manda um salve pro Cruze Branco. Cruze. Cruze Branco, Cruze Branco. Depois eu vou ler de novo, não entendi velho. Cruze Branco, pra quem tem um carro Cruze... Cruze, branco aí. Tamo junto. Obrigado, galera, que tem um carro Cruze Branco. Ele morreu um plano inteiro fora da zona, né? Cruze Branco. Olha lá, tô vendo! A gente só tá segurando ele... Tá de mira, tá de mira, tá de mira. Dirigote caiu. Mas aqui é de boa, aqui tá de boa, tô atrás da árvore grossa. O tronco é grosso. Vem pro tronco é grosso. Só vim por trás aqui pro tronco é grosso. Mas tava comendo. Eles tem carro, eles. Ó, cuidado com ele. Pô, esse carro não pode ir embora, não. Caiu, caiu. Que? Olha o carro, olha o carro. Mete bala no carro, Prince, mete bala no carro. Explode o carro. Foco um pouco. Como é que fala, mete... Meu clã, não me acerta! Fui eu! Fui eu! Fui eu caio na rua, na rua, na rua! Vambora, vambora que ele tá safe não. Na rua, na rua! Na rua, que rua? Tem nego na nossa esquerda, né? Essas casas amarelas aqui que eu vi um carro. No N, no N tem nego não. Tem um buguinho aí. Aqui ó, no SE tem gente, hein? Cuidado. Trabalha com o arroz. Trabalha com o arroz. Vou curar. Eu. E vou acelerar. Não, vou nem curar, mano. Tô acelerando. Porra, tinha que ter metido bala pra explodir o carro. Faltou pouco. Acelera, acelera. Porra, Zirigude sabia que os cara tinha carro, hein, Zirigude. Olha lá, lá na direita andou. Eu já vi, eu vi. Pega a 6, pega a 6. Pega a 6. 20 segundos. Vários, vários tá no N. Todo mundo correndo lá, atirando na gente. E tem mirada até... Vai. Tô só de x4, tô pouca bala, hein? Se eu parar aqui... Tem um arroz lá atrás. Eu vou dar uma salve aí. Ajuda o menino, Thiago aí. Mano, salve pro Cruzebranco. Cruzebranco. Só pra quem tinha o Cruzebranco. Só pra quem tinha o Cruzebranco. Eu tô correndo, tô correndo. É o quê? Bora, bora. Vou te despeço. Caiu o levanto. Bora, 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 bora. Ó, SW. SW tem lá nas casas. Bora, bora. Tô contigo. Tira a arma, velho. Caiu, caiu. Dá o tapa na bunda. Dá o tapa na bunda do cara aí. Tão atirando na gente de longe. Da esquerda. Calma, calma. Dá o tapa na barra do Winchester, os dois. Faz a smoke. Vem, 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 vem. Sim, sim. Faz a smoke. Vaza, você vaza, futebolista. Você vaza. Ó, lá na janela, lá na janela. Vem, bota aí, cura aí e bora. Bora, 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 bora. Para não, para não. Agora ajuda. Meu, tá longe pra mim. Estão me vendo. Caiu, caiu. Boa, boa. Caiu de novo, Winchester. Vai, vai, vai. Fique, pega. Fique gelo. Fique gelo. Vai embora que lá no morro tem. Está acertado. Vai, 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 vai. Boa, boa, irmouco. Vou tentar parar ele. Tô vendo. Lá no morro tem também. Cura, cura, cura. Tá mirando no morro. Eu vi o morro. Só corre. A gente vai trabalhando devagar, hein. Deitou geral, hein. Deitou geral, hein. Eita, em mim. Pronto, sai, sai, sai. Boa, boa, boa. Aqui não me vê, não. Casa amarela da direita pode ter. Tem um carro lá na casa amarela da direita. Sem se mexer, clã. Caralho, bela casa aqui, hein. Fogo do caralho. Clã, sem se mexer. Caiu, caiu. Levanta, levanta. Pode mexer de novo. Redox de novo, caralho. Os caras só querem derrubar, velho. Calma, porra. Eu tô partindo, eu tô partindo. Ah, já deu levantar o cara. Acertei, mas não derrubei. Não deu. Porra, eu não seguro, velho. Ele caiu muito, porra. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Ele caiu várias vezes, já. Sem pressa, sem pressa. Vem aqui, que aqui é tranquilo, aqui é tranquilo. Confia calma em mim. Tô contigo, tô contigo, tô contigo. Zegude falou, vai dar bom. Olha lá, correndo lá no meio do bolo. Olha lá, tudo na direita, tudo na direita. Vem pra esquerda aqui, vim pra esquerda aqui pra me tomar tiro. Tô indo, tô indo pegar a cover na casa aqui pra tirar. Pronto, pronto. Entra, entra, entra. Entra, entra, entra. Eles tão trotando, eles não tão vendo a gente aqui. Puta, minha. Tem aqui no tiaro, não. Tem aqui no tiaro, não. Levanta o futebolista, levanta o futebolista. Tô tentado. Levanta o futebolista, pelo amor de Deus. Levanta o futebolista, pelo amor de Deus. Um dado, dá, eu tomo o dedo. Um segundo, só. Sem pressa, sem pressa. Vamos voltando. Não, futebolista, não. Eu pego o futebolista, eu salvo. Ah, tá perto, tá longe, tá longe, tá longe. Ah, morri, morri. Devagar, devagar. Ai, Zerigui, já tá lá na frente, já. Tava solo. Morreu pra quem? Na casinha, na casinha. Ah, me deixa essa bebida aí que eu tô fazendo. Bebida aqui onde eu tô. Tem bebida aí? Queria uma bebida. Cara, mira velho, de longe. Tira em mim. Preciso de apoio nesse carro, Chimba. Metralhe o carro. Metralhe o carro. Metralhe o carro. É todo mundo. Vem pra essa casa aqui, gente. Vem pra essa casa aqui, gente. Vem pra essa casa aqui. Detonaram, Chimba. Detonaram gostoso. A casa que eu tô aqui é safe. Tá aí. E aqui ó, é safe e os caras vão sair. Só ter vindo aqui. Na esquerda. Tá mostrando a visão aqui. Eu tô olhando aqui o morro. E anda safe e safe. Morro tem, que eu sei. Mas eu não tô com visão da casa aqui não. Daqui de cima. O teito fechou aqui, então tá tranquilo. Vai fechar no morro. A próxima. Porra, a caveira do Chimba tá me atrapalhando aqui. Três caras na minha frente. Não, 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 não. Vou derrubar um, ok? Direção. E você tá falando aí, Mishkin. Pra atualizar, tá? Ok, o cara sem capacete não caiu. Tá de onda com minha cara. Vamo flanquear aqui, ó. Vamo flanquear aqui, ó. Tentar assim a gente pegar ali do alto. Entuprado. Calma aí, vocês tão me largando aqui? Pra salvar meu amor Tem um cara na pedra, hein Eu sei Tem mais de um ali Ai, tá perdidinho aqui Vou ajudar vocês Tem um cara deitado na árvore Caraca, lá um Derrubei um, derrubei um Derrubei um, derrubei um Derrubei um, derrubei um Ele tá falando roxa nele Tô curando, curando Curei, curei Curei no cover, vai vai Tá atrás da casinha, tá atrás da casinha, virado pra vocês De cachorro? É Vou ter que trocar a mira aqui Eu preciso que você mate ele pra me dar dois avanços Eu preciso dar dois passos É no skipinho, é no skipinho Tô vendo a cabeça dele, ele vai sair Tá, tá por dentro Vai a cal, velho É, no skipinho, no skipinho, no skipinho na casa Tá dentro da skipinha Ele não vai dar cara Acertei um Acertou? Vou trocar então pra Pira de perto É, se eu cair Tá bom, não tiro a cara, beleza É, mas se chegar perto É o teu avanço, tá ligado? Tô tentando chegar aí A altura aqui também Ele tá em dentro aí Eu sei que ele tá, porra Olha lá Tá quase botando a cabeça pra fora Só chega perto, hermano teu Chega perto da porra do troço, velho Eu só não quero ir sozinho Porra Ó tem um capa Derrubei, 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 derrubei Derrubei, derrubei Tem mais um Matei, matei dois Mais um aqui dentro? Tinha O cara rushou em mil, tava sem arma na mão, você crê nisso? Ó, tem muita gente no morro, muita gente Ele tem mira aí? Aí tem muita bala, cara Caralho velho, eu corro igual um tarado pra ajudar você, velho Vê se... Faço mesmo aí Armar o teu Tá sem capacete Tá sem capacete Pega ali Tem capacete crescido, tá meio quebrado ali, mas tem Bora, 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 sobe nesse carro aí, vamo aproximar mais rápido Sobe, 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 acho que eu tô no cheiro Bora, 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 bora Peguei panela, tá comendo panela Vem pegar panela Vai, vai, vai Aquele buraco lá Aquele buraco lá É feita lá, aquele buraco Esse é bom, mas ele é feita Buracão Buraco no meio? Tá maluco Aquele túnel, aquele túnel cinza Lá ali pede, fica pouca visão Lá é esse lado Lá? Ah, eu tô falando Vamo pegar essas casas aqui Se foda Vem dominando Vem dominando Vai na favela Vai, 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 vai Entra nas outras Sai logo dessa, não Farma não, farma não, farma não Vê lá o que tem Não, só vendo se não tem um cara aqui, largado aqui Mas se nem vier aqui ainda Não tem, não Bora futebolista Ah não, tava não, tava não Tá morto futebolista Tá morto até meia hora Já Coitado Tá jogando que sabe também, futebolista Eu tomei pelo sniper Ah, tomou de sniper Tomou de sniper ele Tomou dormindo né, futebolista Opa Onde? Onde, onde? Tá onde, tá onde? Aqui, foi eu, foi eu Tentei fazer uma manual, que radical Tem um airdrop ali perto, viu A grota ali Paragor, paragor Ah, ninguém, né? Ele sabe a direção que os caras vão vir, eles vão vim Vai vim alguns dos 120 Tira a marcação da tela aí Vai vim sim, vai vim sim Tamo perto da safe Inverteu a safe, inverteu pro morro agora Vamos segurar pra ver se não vai vim alguém dentro da jungle deitado E aí a gente sobe Tem, tem na nossa costa, vai vim daqui, ó Cara, ele dá uma agrada aqui Na casa aqui é safe, é que eu tô Essa é nossa Acho que pode vir muita gente na esquerda Oh Tô vendo um, tô vendo um 30 Um no esquipinho do 30 Dois, dois, já vi dois Um no 30 Derrubei, derrubei, derrubei Onde, onde, onde? Muito longe? No 30, no 30 que ele falou É porque às vezes não dá o onglo certinho É porque eu tô aqui É porque eu tô aqui Aqui ó, um pulou, pulando Mas não dá pra ver porque é muita árvore Ah, eu sei Já levantou ele, isso é certo Mas é o que, lá atrás da casa? Não, já saiu Não, é no esquipinho, no 30 Ah, sim, sim NR Já saiu, mas já foi pra esquerda Essa casa que eu tô é safe, hein Tô dando uma olhada Tô lá, tô mirando lá Olha o ardor aqui na frente Aqui Quarenta segundos Eles devem tá vindo deitado Certeza E a chave marchou todos, né A casa que eu tô é safe Dirigou de estar na safe Não, está safe também Tô vendo Lá longe, vai morrer no gás Se não começar a acelerar, vai morrer no gás Precisa de ajuda, chama aí Pô velho, aqui não tem ninguém não, eu vou marcar Vou marcar pra onde tu tá marcando aí Obrigado pelos bits Vou avançar pra safe, hein Avancei Tá vindo um carro Mete bala, mete bala Onde onde? Mano, fuzila, assalte, hein Cadê, cadê aonde? Tá na merda, parou Onde? Não consigo detonar não Parou na casa vermelha Tem que passeio Tô indo, tô indo Tô indo, tô indo Vou pra próxima casa, vou pra próxima casa Vamos, vamos, vamos Tiroteio lá Esse cara deve tá nesse buraco aqui velho Deixa, deixa, pega a proteção Pega a proteção Entrei Ou dentro do esquipim também, pode tá dentro do esquipim É isso aí Airdrop aqui, tem gente lá naquela casa A primeira da esquerda, tentaram tacar a bomba Eu vi, eu vi, eu vi a bomba, eu vi a bomba Lá é safe E aqui não Não, não, lá não é safe não Metade dessa casa é, metade dessa casa é É Ah não, é a torre, é a torre da minha casa não Vamos ficar aqui que a gente tá em desvantagem no Venne Vamos ficar só esperando Olha lá, tô vendo, tô vendo, tô vendo Tô vendo uma, mas não dá pra atirar Tô vendo, matei Obo Insertei Caiu Derrubei Obo Tem um pequeno ali Não tô vendo Não tô vendo porque tem muita árvore na frente É muito massa Opa, tomando trilha de outra direção Acho que é do N, enfim Costa nossa tá limpa Tá, tá Meu comando tirei do lado daí Da onde a gente tá mirando Tem um buraco Eu tô com medo desse skipim aqui, ó Que esse skipim é safe e pode ter gente ali dentro Entrou casa, entrou casa Entrou não, voltou Voltou? Ele tá rodeando ali esse filho da puta Tem um cara dentro da casa, parece Qual é a situação aqui da safe? Pera, eu vou nesse skipim porque se tiver alguém eu morro e vou ter sinal Não, não, não Não, 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 fica aqui, cara Essa casa aqui é safe Não, porque se tiver a gente... Encara ali na frente O squad na frente O squad na frente Mata, mata, tá tudo descosta Rápido Derrubei um Pera aí Derrubou dois Derrubou dois, só falta um Ai, tomei tiro Tô no túnel, tô no túnel, tô no túnel safe Tomei gente Tiro Dá pra levantar eu Tô safe também Vou levantar, vou levantar, vou levantar Calma Agora Levanta, levanta que ele errou Todo mundo não posso Tem gente aqui perto de mim Bora, dois passos pra frente Sai a mira Deita Levanta eu de novo, levanta eu de novo Vou cair no buraco Cuidado que eu tô meio do buraco, Skip Tô vendo, lá da frente Ok, ok, tô curando Tem HE Joga na sua direita HE Joga na casinha HE Coach ficou vivo Passo por cima Clã Tem um cara aqui no buraco na minha frente Um cara no buraco naquela madeira Tá vendo? Naquela madeira Ok, vou sniper Tá até pescando pelo buraquinho Olha lá, ele tá lá Errei, boa Peguei a flow dele Peguei o flow Peguei o flow Ai tomei, tomei Viginha em cima Viginha Tomou de quem? Não, do mesmo, do mesmo Botei a cara também Não, não, não São dois São dois Derrubaram ele Se liga Se liga Atrás da gente tem Vou deixar não Vou metralhe Vou metralhar Tá vindo Tem que metralhar Matei, relax Mata aquele também na nossa frente Morreu, morreu Tira na frente Tira na frente Tem que finalizar Senão é levantado Aqui do canto, canto, canto Canto do lado A gente precisa matar o último cara A gente precisa matar ele É o último da frente Direito em cima, direito em cima Matei, matei, matei Me errei Caiu, caiu Gol, gol Vão bom Ziri, não para não Para não, para não Vem, vem, vem time Time, 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 time Para não Assalte na mão Assalte Porra, tá trolando você? Que? Levanta o Ziri Levanta o Ziri Levanta o Ziri Tapa no Ziri Dá um tapa no Ziri Vou tacar flash Vou tacar bend Derrubei, derrubei Derrubei, derrubei Derrubei, derrubei Valeu Klami, derrubou Dá um tapa em mim Dá um tapa em mim Ah, tem cinco, já foi Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Vou dar o tapa do clã Calma, calma, calma Perdi ninguém Calma, nós somos quatro Falta cinco Nós somos cinco Só tem um Cuidado com a HE Para não ficar todo mundo junto Nós somos... tem dois Me vê uma cura aí, uma cura Tá no mato, velho Pega no loot, pega no loot Pega no loot, pega no loot Pega no loot Vai tá deitado Pega as HE Joga HE Não fica perto para a HE não matar mais de um Pega no loot Pega no loot Pega no loot Pega no loot Eu vou dar cara e vocês matam Não, 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 calma, calma, não, não É pelo clã, eu sou assim Eu sou assim Bota caralho Cadê a dentura, filha da puta Morreu, morreu, morreu Finaliza, morreu Como que sai daqui, como que sai daqui Tem que sair dentro do buraco, senão a gente vai morrer Sobe, por aí, por aí mesmo Deve ter um tiro nele Ih, mano, falece aí Não sei onde que tá Porra, não, calma Winner, winner Chicken, dinner Não faça merda, Zirigude, quase que tu faz merda Porra, merda não nele Caralho, velho Mano, não faça Quase que tu faz merda Quase, não sei fazer merda Caralho, velho Top abate Top abate Top abate Top abate Top abate Caralho, dá pra ele cantar uma música Com 5 kills Dá pra cantar duas, hein Tchau Tchau Tchau